Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada, agora eu só vou escutar, vai dar certo Se for pra falar que eu não tentei é melhor para ir Eu me dediquei para um dia te fazer feliz Mas você me quis de segunda audição E com o tempo livre eu fiz essa canção Se for pra falar que eu não tentei, melhor para ir Eu me dediquei para um dia te fazer feliz Mas você me quis de segunda audição E com o tempo livre eu fiz essa canção Hoje eu só quero é bebê transar Tô na fase e pego sem me apegar Hoje eu só quero é bebê transar Joga a mão pro alto só quem vai transar Hoje eu só quero é bebê transar Tô na fase e pego sem me apegar Hoje eu só quero é bebê transar Joga a mão pro alto só quem vai transar Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo Se for pra falar que eu não tentei é melhor para ir Eu me dediquei para um dia te fazer feliz Mas você me quis de segunda audição E com o tempo livre eu fiz essa canção Se for pra falar que eu não tentei, melhor para ir Eu me dediquei para um dia te fazer feliz Mas você me quis de segunda audição E com o tempo livre eu fiz essa canção Hoje eu só quero é bebê transar Tô na fase e pego sem me apegar Hoje eu só quero é bebê transar Joga a mão pro alto só quem vai transar Hoje eu só quero é bebê transar Tô na fase e pego sem me apegar Hoje eu só quero é bebê transar Joga a mão pro alto só quem vai transar Joga a mão pro alto só quem vai transar Joga a mão pro alto só quem vai transar Joga a mão pro alto só quem vai transar Joga a mão pro alto só quem vai transar Joga a mão pro alto só quem vai transar Joga a mão pro alto só quem vai transar Joga a mão pro alto só quem vai transar